Pode ser que os contra-ataques falem a diferença, hein, Pio? Agora vai ser a experiência aí. E aconteceu um lance aí no ditado, né? Aconteceu um lance que o Alex me imaginou que ela fosse da tecla, mas é um... não sei se é pra tecla, mas é uma atitude anti-basquete, que é anti-natural no basquete chutar a bola, né? Ele fez a menção de chutar... É, é anti-chutar a bola, né? Nunca tinha visto, primeira vez aí. É anti-natural ou escoxa, ele fez se é pra tecla, aí tem que ir lá dar uma pesquisada no livro. O Marquinhos ali fechou a cara, o que é que...